E aí galera, meu nome é Yuji Yoshida e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um fundo de legumes, beleza? Bora lá cozinhar galera! Bom galera, hoje a gente vai fazer um fundo de legumes bem básico, tá? A gente vai usar uma cebola, cenoura, salsão, alho poró e umas folhinhas de louro. Vamos descascar aqui a cebola, vamos fazer um corte bem rústico, não precisa ser nada bonitinho. Vamos jogar na nossa panela. Vamos pegar a cenoura, não precisa descascar ela, vou usar meia cenoura só. Vou usar o nosso salsão, só que com salsão a gente vai usar o que? As folhas, só as folhas, tá? Já vamos colocar lá dentro também. A quantidade aqui é muito a gosto, tá? Então agora vamos pegar o nosso alho poró. A gente vai usar também a parte das folhas, o resto a gente pode usar em outras receitas, tá? Então você tá vendo que ele tá bem sujo aqui, ó. Vamos higienizar, já vai separando elas aqui, ó. Joga na panela. Agora, duas folhinhas de louro na panela. Beleza? Então aqui a gente vai dar uma misturada. E aqui ele já começa a soltar um aroma incrível. Isso aqui você pode deixar ele em fogo baixo. Pelo menos quatro horinhas pra o seu fundo ficar top de linha. Galera, tá aí um fundo bem simples, tá? Na hora que ele começar a levantar fervura, você já pode usar. Então é só coar ele. Então você pode usar aí, fazer um arroz, fazer uma sopa, fazer qualquer tipo de coisa que você for usar a água, você pode substituir pelo fundo de legumes, que ele é bem versátil. Beleza? Tá aí a nossa dica de hoje, nosso fundo de legumes, beleza? Bora cozinhar, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho